Olá, vamos fazer mais uma miniatura? A miniatura dessa vez vão ser balinhas. Vamos aprender a fazer várias balinhas. Muito fofas, não é? E esse potinho de bala, muito bonitinho, em miniatura. Para fazer essas balinhas todas, nós vamos precisar de massa colorida, de biscuit caseiro. Eu vou usar aqui a massa que eu já tenho pronta, colorida. Para dar esse brilho, nós podemos usar um esmalte de glitter. E para fazer esse potinho, nós vamos usar um potinho desses que a gente compra em loja de material escolar, né? Esses potinhos vêm com antejoula, com algumas coisas dentro, ou glitter. Você pode tirar ou usar aquele que acabou o conteúdo para poder fazer. Antes de começar o vídeo, vou te dar uma dica. Faça aí várias bolinhas coloridas para ser as suas balinhas e deixe secar. Para você encher os seus vidrinhos, seus potinhos de balinhas, ok? Faça bastante massa colorida, roda na mão, aperta se você quiser fazer o confete. Esse aqui é o confete, ó. Agora, se você for fazer a jujuba, que é aquela mais redondinha, você faz redondinha, tá vendo? Para ser as jujubas. Vai ficar muito bonitinho. Como é que faz essa balinha aqui, ó? Vou te ensinar. Nós vamos pegar a nossa massa de biscuit. Eu vou fazer uma balinha rosa com um miolinho azul. Vou pegar um pedacinho de rosa e um pedacinho de azul. Vou guardar aqui no plástico para não secar o meu biscuit. Eu vou pegar o rosa, vou amassar bastante. O azul também, para não perder a massa. Porque essa massa seca bem rápido, então tem que usar bem rapidinho. Vou amassar bastante. E vou fazer aqui na mão um formato meio quadrado. Vou achatando os dois lados e vou fazer meio quadrado, ok? Depois disso, eu vou cortar ele no meio. Vou deixar aqui um pedaço na mão e o outro de lá. Vou com os dedos aqui em retano. E vou fazer assim, um movimento de onda. Viu só? Vou deixar aqui. Tem que tomar bastante cuidado para você não estragar. Tem que ter a mão bem leve para fazer. Esse movimento de onda vai ser o cantinho do lado da nossa bala. Fofinho, não é? Agora nós vamos colocar aqui. Vou pôr um junto com o outro e amassar um pouquinho o meio. Para eles poderem grudar. Agora eu vou fazer uma bolinha com a mão. E com uma gotinha de água, eu vou colar aqui em cima e apertar. Depois é só ir ajeitando. Com muito cuidado, para não estragar. Vou abrir aqui um pouquinho. E eu já tenho uma balinha. Se você fizer da mesma cor, vai ficar legal a parte de trás. Porque a parte de trás vai ficar assim, ó. Tudo da mesma cor. Agora se você fazer colorido, aí vai dar uma diferença, ok? Agora eu posso deixar secar a minha balinha aqui do lado. Para fazer esse chiclete, nós vamos usar um pedacinho de massa rosa. Eu vou formar aqui na minha mão um quadrado. Usando meus dedos, ó. Se você tiver dificuldade em fazer um quadrado com a mão, você pode cortar o quadrado também. Você pode pôr a massa em um recipiente liso e cortar com a faquinha o seu quadradinho, ok? Eu vou ajeitando aqui o meu quadrado, só que ele não pode ficar muito magrinho. Por quê? Porque eu vou pegar aqui um palito de dente e vou pressionar bem leve para fazer aquele meinho do chiclete. Depois eu posso apertar os ladinhos e vai ficar o chicletinho. Tá dando para ver? Bonitinho, não é? Depois que ele secar, ele vai ficar assim. Para fazer essa balinha de três cores, nós vamos pegar três pedacinhos de massa colorido. Vamos fazer uma minhoquinha com eles. Tem que amassar bastante, porque essa massa seca bem rápida, é bom tampar. Fazendo aqui três minhoquinhas bem bonitinhas de massa. Vou grudar duas cores embaixo. A terceira eu vou pôr na parte de cima. Vou deixar secar só um pouco. Vou cortar aqui com a faquinha, as beiradas. Isso aqui eu posso jogar fora. A bala está pronta, agora é só dar uma curvinha. Opa! Só virar ela um pouquinho com a mão, sem estragar a balinha, ok? E o pirulito? Esse pirulito fofinho, de várias cores. Nós vamos fazer três bolinhas aqui com a mão de massa de cor diferente. Vou compridar fazendo aquela minhoquinha, só que eu vou ligar uma na outra, tá vendo? Liguei uma na outra, eu vou rodar um pouquinho, só para ela terminar de juntar. A hora que ela estiver assim, eu posso rodar com bastante cuidado. Viu só que gracinha? Vou pegar aqui então, um palito de dente e vou fincar. Com bastante cuidado, vou deixar secar agora. Depois é só cortar o palito, quebrar ele e lixar com uma lixa. Ele vai ficar bonitinho assim, ok? Essas são as balinhas que nós usamos. Tem um pirulito aqui em cima, ó, que é uma bolinha e um palitinho. Eu fiz o palito dele com a massa também. Tem um pedaço de massa aqui. A cor da massa mesmo fica da cor de um palito. É só você fazer assim, ó. E deixar secar um pouco. Vou fazer uma pontinha de um lado e vou fazer uma minhoquinha. Depois eu vou pegar uma massa colorida. Vou fazer uma bolinha no formato do pirulito. Vou pegar um palito de dente e vou furar a minha bolinha com bastante cuidado. E colocar lá dentro a outra massinha. Vou colocar com cuidado aqui, porque eu tenho que ajeitar. Como a massa ainda está bem mole, eu vou fazer dessa maneira. Depois eu vou pegar aqui a faquinha e vou tirar a pontinha. e ajeitar. Viu só? E o nosso pirulito está pronto. É só esperar secar, porque ele ainda está bem mole. Daqui a pouco, quando ele secar, eu levanto ele para vocês poderem dar um olhar. Muito fácil, não é mesmo? Agora, para fazer uma tampinha assim, ó. Nós podemos pegar um pedaço de massa. Vou molhar um pouquinho, porque eu quero que ela fique mole. Vou colocar aqui na tampa e macetar bastante. A nossa massa de biscuit caseiro é feita de cola. Então, se você molhar e ela estiver assim, ela vai colar. E aí eu posso pegar as balinhas secas que eu quiser e ir aplicando aqui no telhadinho do meu potinho. Quanto mais balinhas diferentes, melhor, fica mais bonitinho, não é verdade? Fofo, não é? Aí eu vou deixar secar. E a hora que secar, eu vou ter um potinho de balinhas e pirulitos. Muito bonitinho, não é? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir. E para novos vídeos, clique no sininho do lado da sua tela, para você receber as novidades que tem toda semana. Tchau, até o próximo vídeo.